O próximo domingo é comemorado o Dia das Mães, data que gera grande crescimento no volume de vendas no setor das flores. Em Arassatuba, Noroeste de São Paulo, uma feira de orquídeas está sendo realizada com diversas opções de presentes. As informações com Gustavo D'Ângelo. Que mãe não gosta de uma orquídea, né? E essa é a proposta dessa feira que está sendo realizada aqui no entreposto da CEA GESP em Arassatuba. A feira ocorre hoje e amanhã com diversas variedades de orquídeas, nas formas de mudas e exemplares adultos que podem ser adquiridas para embelezar residências tanto de mães quanto de filhos. Agora, para quem não tem muito tempo para cuidar de plantas, são também vendidas rosas do deserto que precisam de poucas regas para se manterem floridas. Além disso, também estarão à venda implementos como suportes e adubos. O evento é de iniciativa e responsabilidade de Mário Luiz Denaday, produtor de orquídeas de Arealva e comerciante da CEA GESP nas unidades de Arassatuba e Bauru. Então, como vocês podem ver nas imagens, muitas variedades de orquídeas por aqui que podem ser adquiridas a preços que variam de R$ 10 a R$ 100. Mário Luiz Denaday